Como usar a lei da atração para prosperar seus negócios? Muitas perguntas, muitas das perguntas que eu recebo é exatamente sobre isso. São perguntas de empreendedores que têm negócios e que porventura não estão vendendo bem ou talvez não tão bem quanto gostariam. Como usar esse tipo de conhecimento que a gente trabalha aqui exatamente para esse objetivo? Sobre isso que eu vou conversar com você nesse vídeo. E olha só, antes de a gente entrar na parte falando aqui exatamente sobre a lei da atração em si tem uma coisa que é importante que é quando a gente fala em negócios a primeira coisa mesmo, a primeira coisa disparada que você precisa perceber se você já tem um negócio é se faz sentido uma pessoa comprar de você. Faz sentido uma pessoa comprar de você? Por que eu estou te falando isso? Inclusive, eu já ia me esquecendo antes que eu esqueça esse público de empreendedores é um público que vem tanto realmente me procurando que eu estou criando um novo canal de conteúdo exclusivamente sobre empreendedorismo. A gente vai conversar, lógico, sobre mentalidade, mas a gente vai conversar também sobre performance e também sobre coisas práticas de vendas e tal. Já tem 11 anos que eu sou empreendedor. A maior parte do tempo eu aprendi como não fazer. Mais de alguns anos para cá eu entendi exatamente como fazer. e eu vou entregar conteúdo especificamente sobre isso, sobre empreendedorismo também em um outro canal. Não vai ser um canal do YouTube, eu vou explicar daqui a pouco que tipo de canal é esse. E será um canal gratuito pelo menos por enquanto. Então, no final eu vou te explicar como você faz para participar. Mas vamos lá. Isso de fazer sentido. Eu já contei aqui algumas vezes que um dos negócios que eu já tive foi uma loja virtual que vendia perfumes importados. E foi uma empolgação muito grande. Foi o primeiro negócio que eu tive que era feito 100% pela internet. Tinha a questão das entregas, dos correios, enfim. Mas a venda, a comunicação era toda pela internet. E depois disso a gente teve uma loja virtual de relógio também. Mas essa loja de perfumes importados, nela eu consigo ver perfeitamente isso que eu estou te falando aqui do não fazer sentido. Porque se não fizer sentido não importa a técnica, não importa nada. O que eu percebi depois de um tempo lá? Não fazia sentido a pessoa comprar da gente. O motivo da gente não continuar, eu e minha esposa não continuar a loja, é porque não fazia sentido. A gente vendia pela internet e na época tinha, não sei se existe ainda, uma loja chamada Sephora. Alguns pronunciam Sephora ou Sephora, tanto faz. Que é uma loja gigante que vende perfumes e junto com elas tinha outras lojas, vendedoras do mercado livre e tudo mais. E o que acontecia? E a gente fazia, a gente não fazia importação desses perfumes. Aqui no Brasil tem representantes legais que a gente comprava, com nota e tudo mais. Só que muitas vezes a gente comprava o produto mais caro do que algumas dessas lojas vendiam. Então olha só, a gente era uma loja nova, uma loja pequena, sem credibilidade e que comprava produtos mais caros do que as vezes os nossos concorrentes vendiam. Ou seja, não fazia sentido a pessoa comprar da gente. Eu ia até brincar assim. A pessoa tinha que ser louca. Para ela comprar da gente ela tinha que ser louca. Cara, ela tinha que ter um parafuso a menos para comprar da gente. Então a primeira coisa que você precisa analisar, perceber é isso. Será que realmente faz sentido a pessoa comprar de mim? Será que o trabalho que eu presto é condizente com o preço que eu cobro? Será que baseado nos concorrentes que eu tenho, se a pessoa for conhecer realmente a gente, faz sentido ela comprar de mim? Essa é a primeira coisa. Essa é a primeira coisa. Então não é só uma questão. Eu falo bastante sobre isso aqui. Por mais que a gente converse sobre coisas mentais, não é somente mental. A diferença está realmente nas ações. A questão é que as ações dependem da mentalidade. Dito isso, vamos imaginar então você ter um negócio que faz sentido a pessoa comprar de você. Com isso, a primeira coisa que você precisa ter na sua mente é, você precisa ter o que eu chamo aqui de uma mente sã para o dinheiro. Uma mente sã para o dinheiro. O que é isso? Dinheiro é do bem, não tem nada de ruim, prosperar é bom, esse tipo de coisa. A coisa que a gente mais conversa aqui. Isso é básico. Isso é básico. Se você é um empreendedor, se você quer vender para pessoas e você acredita que dinheiro é ruim, enfim, não faz o menor sentido isso. As coisas realmente não vão acontecer. A segunda coisa que você precisa ter, e aí presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante. Tem um vídeo que eu falei há um tempo atrás sobre pensar grande. A mágica de pensar grande. O que é que acontece? Já foi o meu caso de eu ser empreendedor, mas eu queria isso. Nossa, eu quero fazer só isso aqui de vendas por mês. Só isso daqui. Eu quero, sei lá, eu quero que me rende aqui só 3 mil reais por mês, só para dar para pagar as continhas aqui. Nossa, já vai estar bom demais. Se você tiver esse pensamento, a chance é que as coisas não aconteçam. Porque nesse vídeo eu expliquei. Sempre você tem a lua, só que acertar a lua muitas vezes é complicado. Você vai acertar as estrelas. Se a sua lua for o mínimo, for, por exemplo, nesse exemplo que eu falei aqui, for sobrar 3 mil reais por mês, se essa é a lua, na maioria das vezes você vai atingir as estrelas, aí você vai atingir 1.500, 1.000, 2.000. Então, é muito importante isso. Procure, se você não viu, procure esse vídeo onde eu falo sobre pensar grande. Especialmente você que é empreendedor, você precisa, sabe, ter um tipo de pensamento além do que a maioria das pessoas tem, sabe? Porque, enfim, normalmente a pessoa que é empreendedor, ela tem a intenção, ela tem a intenção de prosperar. Se você não tiver essa intenção, se for só uma questão de se manter, você vai ter dificuldade. Beleza? Então, essas coisas que eu falei aqui para você são coisas básicas e coisas que a gente já conversou aqui no canal. Agora, vamos falar especificamente aqui sobre a mentalidade para fazer com que o seu negócio prospere, que ele cresça. É o seguinte, basicamente a mentalidade que você precisa ter é a consciência disso já ser a realidade. Basicamente isso. A gente conversa bastante sobre isso aqui. E eu converso bastante com você sobre afirmações. Como que você coloca na sua mente que você já tem um negócio próspero e coloca na sua mente o seu sentimento disso. Então, uma formação que você pode usar para isso é Como eu consegui que o meu negócio prosperasse tanto e tão rapidamente? Como eu consegui que o meu negócio prosperasse tanto e tão rapidamente? Então, essa é uma formação. E aí, só para explicar, boa parte das afirmações que eu falo aqui começam com o porquê, mas isso não importa. O que importa é ser um formato de pergunta. Como eu consegui é uma pergunta. Você já está pressupondo que isso é uma verdade. Então, repetir constantemente essa pergunta cria em você essa consciência. Agora, essa é o ideal. Agora, vamos supor que você não se sinta preparado ainda. que, sei lá, o seu negócio vai muito mal e você não consiga nem se perguntar isso. Aí você pode ir numa técnica que eu expliquei aqui nos vídeos passados também que é a técnica PPP. Por que é perfeitamente possível? Por que é perfeitamente possível que o meu negócio se prospere muito e rapidamente? É um exemplo. Você pode formular uma aí que faça mais sentido para você. Você pode usar, então, o porquê é perfeitamente possível antes de ter a consciência de já ser a realidade. Isso é muito válido para quando esse salto é muito grande. E aí você tem que entender o que faz mais sentido para você. Se você conseguir já repetir essa de já é real, é o ideal. Maravilha. Se não, use essa do porquê é perfeitamente possível. Isso vai criar em você o quê? A fé. Isso vai acontecer. Não tem como você sentir que já é uma coisa que você não acredita que vai acontecer. Se você já acredita que vai acontecer, vá já para a parte do como eu conseguir. Se não, use aí o porquê é perfeitamente possível. Então, isso vai criar em você a consciência. Criando a consciência, cria as ações e tudo aquilo que você tem consciência acontece. Eu repito isso aqui praticamente todo vídeo. E preciso, porque a repetição é a mãe da retenção. E a técnica que eu usei para eu me lembrar disso constantemente é exatamente repetindo isso para mim, porque as perguntas que eu mais recebo, a resposta é sempre a mesma. Basicamente, tenha consciência de que já é real. Tenha consciência de que já é real. Ah, mas o que acontece? As coisas acontecem. De alguma forma, as coisas acontecem. Você descobre uma técnica para vender mais. Você aprende sobre marketing. As pessoas, sei lá, você tem uma ideia de um produto inovador. Enfim, alguma coisa acontece para que as coisas aconteçam. Na maioria das vezes, não vai ser mágica. Não vai ser que deixa eu ficar paradinho aqui e tudo vai se resolver. Na maioria das vezes, não. A consciência cria ação e a ação cria resultado. Tá certo? Agora, sobre o novo canal que eu falei com você de conteúdo. Então, realmente, eu resolvi criar esse canal porque boa parte das pessoas que me acompanham são empreendedores e é um público que eu tenho muita afinidade, vamos falar assim, né? Porque, como eu já disse, já são 11 anos, né? Desde os meus 19 anos de idade que eu já venho empreendendo. Na época, nem falava empreender, falava trabalhar por conta, né? E é um público que eu realmente gosto de ajudar e eu sei muita coisa, né? Hoje eu sei muito do que não fazer e hoje eu sei muito do que fazer para realmente conseguir fazer com o negócio de certo. Além da questão mentalidade, questões práticas também, tá? Então, nesse novo canal a gente vai conversar sobre isso. Mas não é um canal no YouTube. É um canal no Telegram. Exatamente isso. Não sei se você já ouviu falar, mas é um aplicativo de mensagens, assim como o WhatsApp. Mas ele tem algumas vantagens, né? Com relação ao WhatsApp, né? Então, cabe muito mais pessoas do que em um grupo de WhatsApp. Enfim, tem N vantagens, tá? Se você não usa o Telegram ainda, eu sugiro que você baixe. Pode ser, aí eu não sei, mas é possível que se você estiver no celular e você clicar nesse link, eu vou deixar o link para você participar desse canal. Aqui embaixo. Pode ser que ao você clicar, se você ainda não tiver o Telegram, ele já apareça lá para você baixar. É possível que sim. Se não, você digita aí Telegram aí na sua Play Store ou se você usar iPhone, né? No que for aí o do iPhone, para que você baixe o Telegram e me acompanhe lá, tá? Vai ser um canal onde a gente vai conversar exclusivamente sobre mentalidade, sobre performance e sobre vendas para empreendedores. Beleza? Então, clica aqui. Eu espero você lá. Fez sentido? Aqui é a nossa conversa. Deixa aqui um comentário. Dá um like se fez sentido. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. É isso. Forte abraço. Até a próxima. Tchau.